Olá amigos, hoje gravei um pouco do meu dia de terça-feira para que vocês possam acompanhar. Canjano de galinha, café, queijo, para eu comer com essa banana aqui, para fortalecer o organismo. Quem também está em isolamento, hoje vai fazer a tarefa, caso não se dá da Covid. Mesmo com Covid o trabalho não para. Estamos aqui, reunião de segurança pública, acompanhando todo o trabalho. Aí, nossa reunião. Na pausa aqui nas nossas reuniões, para comemorar, uma notícia excelente. A Transparência Internacional publicou hoje o ranking de transparência dos estados e o Instituto Santo é o primeiro colocado. Se alimentar bem também é segredo para enfrentar qualquer tipo de contágio, de qualquer doença. A gente tem que tratar um pouco das ações nossas na área de segurança pública. Temos desafios gigantescos, vocês sabem disso, que trabalhar enfrentando a criminalidade é sempre um desafio muito grande. Fundamental a gente aferir a temperatura. 35,9. Não estou com febre. Não estou com febre, não estou com febre, não estou com febre. Não estou com febre. Não estou com febre. Não estou com febre.